Vai pra fora Vai pra fora Vai pra fora Aqui o papel direto eu vou colocar aqui também Ela tá subindo a escada Ela tá subindo a escada Pois é Lá vai Lá vai Lá vai ela Meu amor Lá vai ela 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 Fica sem a tabra aí que ela vai subir Lá vai Vai farofa Lá vai ela Ela é com Dudu e com a Medi Lá vai ela Vai farofa Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Vai, Mili. Cansou. Chorou, tem que sair o degrau. Olha o seu papo aqui. Vamos, 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 vamos.